Olá, boa noite! Vamos para mais um Histórias com Pijamas. Agora, oito e meia, nos encontramos por aqui. E hoje eu tenho uma convidada muito especial que já está entrando, a Ana Clara. Ela escolheu um livro lindo. Eu não tenho livro aqui, Aninha, então você vai ler depois e você mostra os desenhos para as pessoas poderem ver, tá bom? E a gente vai conhecer essa história aqui. Ah, eu acho que o Miguel vai adorar essa história e a Carol também. Muito quente para abraçar. História de um dragão. Vamos ver quem está chegando por aqui. Bom, para eu saber quem é a criança que está chegando, eu preciso que vocês escrevam o nome. Aí eu falo um oizinho aqui. Enquanto ainda não estou lendo, eu consigo falar um oi para todos. Todo mundo já está de pijama, pronto para depois ir para a cama. Quem já está ouvindo a história na cama? Será que já tem aí alguém? Ah, Carol, eu já vi que está aqui. A Isa. Oi, Isa, tudo bem? A Thalita, Luana, Luísa. Oi, Luísa. Muito bem-vinda, minha florzinha. O que mais que está chegando por aqui? O João Arthur... Ah, João Arthur, você já está de pijama? Muito bem. O Théo também já está de pijama. Eu também já estou de pijama. Todo mundo de pijama, Rani. É Rani L, né? A Rani L, depois me fala o nome dos seus filhos, que eu já falo um oizinho aqui também. Eu acho que a Sofia também já está entrando. A Vanessa. Ah, a Carol também já está na cama de pijama. Ótimo. Todo mundo. A Luana está com a nenenzinha de pijama. Muito bem. O Miguel também. Todo mundo preparado para... Olha, essa história é muito legal. E eu gosto demais dessa história. Agora, deixa eu virar essa luz para não ficar batendo aqui no livro. É a história de um dragãozinho bem quentinho. Olha, Théo. Está de pijama e dente escovado. Uau! Muito bom. Pedro também já está de pijama na cama? Um beijo, Pedro. Muita gente entrando por aqui. O Kelber também está com as meninas, Kelber. Um beijo para as suas filhas. A Tia Elayne também... Ah, a Ana Clara está falando oi para a Tia Elayne. Tia Elayne, a Ana Clara vai entrar daqui a pouquinho. Eu vou começar em um minutinho aqui essa história. E aí ela já vai entrar para ler um livro lindo. Vamos todo mundo prestigiar. Que a Aninha lê muito bem. Olha, a Tájila também está aqui. Muito bom. Vamos começar, então? Todos prontos para mais um Histórias com Pijamas? Vocês gostaram desse novo horário, das oito e meia? Aqui é o Pedro de Pijama. A mamãe ainda não está. Ah, está aguardando a Ana Clara. Muito bem. A Ana Clara já está chegando. O livro que ela escolheu também é muito especial. Vocês vão gostar, viu? É, às vezes as mamães colocam depois que vocês dormem, sabe? Porque aí elas querem dedicar tanto a vocês para vocês ficarem dormindo gostoso, levar na cama, dar um beijinho. E aí depois a mamãe que põe o pijama. Eu vou contar um segredo para vocês. Quando a gente vira mãe, muitas vezes, porque a Tia Yara também é mãe, faz as coisas primeiro para os filhos e depois para a gente. Se tem dinheiro para comprar um sapato, compra para o filho e não compra para a gente. Dá o almoço para o filho, depois a gente almoça. Segredo de mãe é assim. Falando nisso, eu acho que minha mãe já deve estar entrando aqui também. E semana que vem é dia das mães. Será que a gente vai ter uma surpresa no Histórias com Pijamas? Eu acho que vai. Bom, vamos lá então. Vocês estão prontos para conhecer esse livro muito bonitinho? Muito quente para abraçar. Verdade, né, Adriana? Deixa eu ver aqui um pouquinho. Para poder ler aqui para vocês, tá? O que será que é isso? Vamos ver o que aconteceu. Muito quente para abraçar. Esse livro foi feito para a Scarlet, que está sempre pronta para abraçar. Para o Bec e Bec, a sua amável mãe, ir para cá com amor e abraços. Deixa eu abaixar essa musiquinha para não atrapalhar, gente. Muito quente para abraçar. Em um gelado dia, de muito frio, no inverno, Ricardo estava no alto das montanhas procurando lenha. Seus dedos, seus dedos, seus dedos estavam azuis. Seu nariz estava roxo. Olha isso. E ele não havia encontrado nenhum graveto sequer. O graveto é um pedacinho de árvore bem pequenininho. Ele queria fazer uma fogueira. Estava muito frio. Então, ele avistou uma caverna cercada de neve. Esse parece um lugar quente, ele pensou. Talvez haja fogo aí. E aí, ele entrou na caverna. Olha, ele não teve medo. Tem gente que está falando que adora histórias que nunca viu. É isso mesmo. Essa história é uma história que eu acho que eu nunca contei aqui, não. E nunca apareceu no Histórias com Pijamas, mas é muito bonito. Tem um monte de mensagens que, no final, a gente vai descobrir. Lá dentro não havia fogo. Apenas um ovo grande dourado. E ele era quente. Quente como uma bolsa de água quente. Sabe aquelas bolsas que a gente põe, às vezes, quando tem dor de barriga? Aí, a gente põe um pouquinho a bolsa na barriguinha e melhora. Isso mesmo, Isa. Estava cheia de neve. Ricardo levantou o ovo e sentiu um gostoso calor espalhar-se pelo seu nariz e pelos seus dedos. Que maravilha! Ele suspirou. Logo, ele lembrou da sua pobre mãe e do seu pobre pai, que também estavam sentindo frio há um tempão. Você está vendo, Antônio? Eles estavam com frio. E aí, ele pegou o ovo, lembrou da mamãe e do papai e levou-o para casa. Colocou no seu cesto e voltou apressado para a casa dele. Vejam o que eu encontrei, disse Ricardo. O que é isso? Perguntou a mamãe. Calor, disse o papai sorrindo. Pela primeira vez naquela semana. Mas, logo em seguida, o que será que aconteceu? O ovo rachou. Um bebê dragão apareceu. Gente, um bebê dragão. Vocês iam gostar de ter um bebê dragão? Não, 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 falou o papai. Nada de dragões. Eles só trazem problemas. Vocês terão que levá-lo de volta. Hum, tadinho do dragão. O bebê dragão piscou e fungou. Seus lábios começaram a tremer e ele começou a chorar. Calma, disse Ricardo. Não chore. Ele deu um grande abraço no pequeno dragão. Ai, como ele está tão quentinho como um pão torrado. Suspirou Ricardo. Experimente, mamãe. Então, a mamãe e o papai foram dar um abraço bem quentinho nele. Então, a mamãe abraçou o dragão e até mesmo o papai abraçou o dragão. Nós podemos ficar com ele, papai, perguntou Ricardo. Nós podemos chamá-los de torrada. Torrada. Acho que é porque ele era quente, né? Vocês dariam que nome para esse dragão? Escreve aqui que eu quero ver qual nome que vocês dariam para esse dragão quentinho. Na história, ele vai se chamar Torrada. Durante todo o inverno, Torrada, o dragão manteve a família aquecida e bem confortável. Olha, ele ajudava a aquecer as roupas, ele ajudava a deixar as camas bem quentinhas e ajudava até a mamãe na cozinha, torrando ali o pãozinho dela, a torrada dela. Mas os abraços eram os melhores. Eram super quentes. Todo lado que Ricardo ia, torrada ia também. Olha só o nome que vocês dariam. Tostadinho, foguinho, quentinho. Muito bom, muita criança criativa aqui. Exceto no banho na noite. Ricardo odiava tomar banho de noite. A água era super gelada. Fazia muito frio. E ele tinha que lavar atrás das orelhas, que era onde a sujeira mais se escondia. Olha, dragãozinho. E gostou do nome. Daria o nome de Kenstaro. Ó, um nome diferente. Kenstaro. Torrada tinha muito medo de água. Olha onde ele se escondia. Ele se escondia atrás do sofá. Enquanto o Ricardo não saía da banheira, ele ficava fazendo um barulho assim. Quase como um choro. Um pouquinho de medo, de pavor. Vocês já sentiram medo e pavor? Ele tinha medo e pavor de água, de banho. Deixa eu ver outros nomes que vocês dariam. Banguela. Ah, muito bem. Tem um dragão que chama Banguela, né? E também o Pedro chamaria de Banguela, Ana Clara de Foguinho, de Quentinho também. Bom, então depois que ele saía do banho, aí sim, o Torrada ia correndo abraçar e aquecia ele também nas toalhas. Beijos pra você também, mãe. Logo o inverno acabou e a primavera chegou e a neve derreteu e as flores desabrocharam e Torrada começou a crescer. E conforme ele crescia, ele também ia ficando cada dia mais quente. Ah, o Miguel deu o nome de Cascão porque ele não gostava de água. Muito bom. Quente, tá fervendo, sai daqui, sai, reclamou o pai falando pro Torrada sair. E aí Torrada foi correndo, então dá um abraço na mamãe que tava lá na horta. Ai, que quente, sai daqui, você tá muito quente pra abraçar. Então Torrada pulou no colo gostoso do Ricardo e... Ricardo abraçou, mas ele tava tão quente, tão quente, que não era mais agradável como antigamente. Agora era desagradável, era desconfortável quando não é confortável. Até que um dia, olha o que aconteceu. Torrada queimou muitas coisas na casa. Não de propósito, às vezes a gente faz coisas não querendo, sabia? Às vezes acontece um acidente. Então ele queimou o jornal do papai, ele queimou as torradas e ele queimou até a coxa favorita da mamãe. Oh, meu Deus. Torrada tem que sair daqui, gritou o papai. Bem cedo, na manhã seguinte, o Ricardo e a Torrada saíram em direção à montanha. Torrada tava tão quente que as suas patas estavam deixando marcas pelo chão. Olha isso. E o Ricardo tava triste, tava até com uma luva. Mesmo com a luva, ele tava sentindo tão quente que o Torrada tava. E aí eles estavam indo, mão das mãos, e o Ricardo triste de ter que levar o Torrada de volta. Quando eles chegaram até a ponte, Torrada viu a água e segurou a mão do Ricardo bem forte. Mas já tava tão quente que ficou mais quente ainda. Então o Ricardo puxou a mão e nessa hora o Torrada caiu na água. Meu Deus, ele já tinha medo de água. E aí ele caiu na água com tudo. O Ricardo ficou desesperado. Pulou na água pra procurar o seu amigo e não achava. Ele, ai meu Deus, ele caiu nessa água tão fria. Torrada, 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 e nada dele apareceu. E ele pulou nessa água fria das montanhas pra achar o seu amigo. Mas a água não estava tão fria. E ele estava lá. Agradevelmente numa água morna. A quentura do Torrada deixou aquela água morna e quentinha. Ficou gostoso pros dois. E eles brincaram, nadaram, saltaram, ficaram bem felizes. E ele viu que a água e o banho não eram tão problemáticos assim. Às vezes a gente tem um medo que não deve ter medo. Ele tinha tanto medo de água, mas ele não tinha provado um banho tão gostoso. Tem crianças que tem medo de comer verdinho sem antes provar uma comida muito gostosa. Que pode ser um brócolis, uma alface temperadinha, uma vagem, que é a comida favorita da tia Yara. Por que será que a gente tem medo antes de provar? Será que esse dragão está ensinando a gente alguma lição? E Ricardo deu ele um abraço apertado. E o dragão não estava mais muito quente e desconfortável. Estava apenas quente e confortável, agradável como antes. A água fria fez com que Torrada esfriasse um pouco. E assim é bem melhor, disse Ricardo. Vamos voltar pra casa. Não ia mais queimar o chão nem nada, né? Afinal, ele experimentou um delicioso banho. Daquele dia em diante, Torrada o dragão viveu muito feliz com o Ricardo e sua família. E agora, sempre que Torrada estava muito quente para abraçar, o que ele fazia? Corria pra um banho muito aconchegante com o seu amigo Ricardo. Com o seu dano. Um banho bem confortável. E assim termina essa história. Vamos ver, o Dudu da Turma da Mônica não gosta de comer. É mesmo? Então, ele tem que experimentar. Tudo que a gente tem medo, que a gente não sabe, a gente... Como a gente pode falar que não gosta? Ele ficou gostando de banho. E porque ele gostou de banho, ele ficou mais tempo com a família. Ele ficou saudável. Ele não ficou tão quente. Ser muito quente não é ser muito saudável. E quando a gente também experimenta comidas saudáveis, a gente pode ver que às vezes são deliciosas e deixa a gente mais forte. Não é mesmo? É um ensinamento esse livro. Aninha, vamos lá? Que eu quero agora aprender sobre o seu... Ai, que bom que vocês gostaram. Eu também gosto muito dessa história. Esse livro é da Ciranda Cultural. Muito quente para abraçar. Oi, Tiara. Oi, minha princesa. Olha, você tem um boneco aí? É a Nana. A Nana, é mesmo. Que linda. Ela te deixa com bons sonhos à noite? Sim. Mas tem dia que a Nana cai da cama. Oi? Mas tem dia que a Nana cai da cama. Ah, olha, rimou. Tem dia que a Nana cai da cama. Ainda bem que ela é uma almofada. E aí, quando a Nana cai da cama, ela não cai igual uma banana. Né? Olha só o que estão falando aqui. Ah, o meu pai disse que ele queria o Torrada para fazer um churrasco. Eu também queria o Torrada. Você gostou, Ana, do Torrada? Gostei. Ah, então tá bom. Olha, ele só quer presente e ele quer doce para comer e mais nada. Mas eu acho que o Dudu deve ter ficado com dor de barriga, viu? Ah, todo mundo falou que adorou. O livro é Muito Quente para Abraçar. Quem perdeu, entra depois para poder ver essa história que ficou muito legal. Todo mundo adorou. Já estão falando. Oi, Ana Clara. Oi, Ana. Até o seu pai falou. Oi, filha. Olha, seu pai está te vendo e meu pai está me vendo. Pela live. Aninha, se apresenta. Porque faz muito tempo que você veio aqui. E quando você veio, foi a sua primeira live. Você lembra disso? Lembro. Agora você já está experte, né? Porque eu vejo você nos vídeos da sua mãe tão linda. Eu sou a Ana Clara. Eu tenho sete anos. Moro em Carmo do Rio Claro, Minas Gerais. E eu adoro brincar de casinha. Dá para ver porque minha casinha está aqui no fim. Ai, você tem que ver. Eu também estou com uma casinha nova agora que eu estou amando. Eu amo brincar de casinha também. E eu estou na minha grande, ó. Isso aí parece mais uma cabaninha. É, mas uma cabaninha a gente pode fazer de conta que é uma casinha, né? Não sei. Hum. Olha só. Chayara, estou com muita saudade de você. Experimentei atum cru e gostei muito bem. Isso mesmo. Tem que experimentar para saber. Ana, me conta uma coisa. Qual o livro que você escolheu? E por que você escolheu esse livro para contar a história para todo mundo hoje? E o seu primo Francisco e a Maria estão mandando um beijo para vocês. Para você. Beijo, Francisco. Beijo, Maria. Bom, o meu livro é Zoe Bilu, o Bambolê Mágico. E eu escolhi ele porque ele é um dos meus favoritos e ele é muito engraçado. Eu tenho esse livro, mas está lá no consultório da Chayara. Então, ele não está aqui comigo. Ele é muito engraçado. Quando você lê, depois você mostra um pouquinho a figura para as pessoas conhecerem o livro que você escolheu. Combinado? Combinado. Você está pronta? O Francisco e a Maria já devem conhecer, né? Porque eu já li para eles. Ah, e também o tio Adilson. Também está te mandando um beijo. E também a tia Martinha também. Beijo da tia Martinha e do tio Adilson de novo. Dois beijos do tio Adilson. Acho que você é uma sobrinha muito querida. Olha só. Para a Ana parecer bem linda, eu vou desativar os comentários. E depois eu ativo de novo. Para todo mundo poder ver o livro dela. Bora começar. Zoe, Bilu e o bambolê macho. Zoe encontrou um bambolê. Pule, Bilu, ela falou. Mas Bilu não queria pular. Hum, ele não queria pular. É divertido. Zoe insistiu jogando o pingo pelo bambolê para encorajar Bilu. Pule, ela disse novamente. Mas Bilu ainda não queria pular. Acho que ele está com preguiça. Também acho. Então, Zoe entrou em casa e voltou um instante depois com um punhado de biscoitinhos caninos. Bilu fazia qualquer coisa por aqueles biscoitos. Pule. Você nunca poderá adivinhar o que aconteceu depois disso. Será que com o biscoito ele pulou? Hum, vamos ver. Aquele não era um simples bambolê velho. Era um bambolê mágico. Zoe ficou maravilhada. Ela nunca tinha visto um coelho de verdade. Ela mexeu nas orelhas fofas de Bilu e riu ao ver a trilha de cocôzinhos deixada por ele. Uma boa melhora em relação aos grandes cocôs de cachorro. Meu Deus! Ele transformou em coelho e ainda deixou uma trilha de cocôzinhos. Não demorou para Zoe começar a se perguntar o que aconteceria se Bilu saltasse pelo bambolê. Mais uma... Ele poderia se transformar em algo ainda melhor. Então ela jogou mais alguns biscoitinhos pelo bambolê. Pule, Bilu! Agora ele estava fácil de pular porque ele tinha se transformado num coelho. É. Bilu desapareceu. Zoe olhou ansiosa pelo bambolê, mas não viu nada. Squeak! 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 Um rato? Apenas um ratinho? Ah, isso não é legal. Ela murmurou e em seguida passou um bichinho pelo bambolê. Próximo! Então ele pulou e virou um ratinho. Aí falou... Quero passar de novo naquele bambolê mágico. Um jacaré! Bilu perseguiu... Bilu perseguiu Zoe por todo quintal. Ela já estava desejando nunca ter começado aquela brincadeira boa. Bom, Zoe jogou o bambolê em Bilu, fechou os olhos e esperou que algo bom acontecesse. E ela teve uma surpresa. Meu Deus, então como ele não queria pular, jogou em cima dele. Uma grande surpresa. E agora ficou entalado o bambolê. Bilu ficou tão grande que não passou pelo bambolê. Respire fundo, Zoe falou, puxando, empurrando, girando e torcendo o bambolê. Mas não funcionou. Bilu estava preso. Zoe pensou bastante. Havia apenas um jeito de tirar Bilu daquele rosto. Ele não iria gostar. Mas já não estava gostando daquilo mesmo. Dieta especial para Bilu. Brito, biscoitos caninos, gotas de chocolate, biscoitos de chocolate, bolo de chocolate, chocolate, hambúrgueres, salsichas, salgadinhos, sorvetes, pirulitos. Permitido, água. Bilu não gostou da... Bilu não gostou daquilo. Na verdade, estava bem chateada. Aquela era a pior coisa que já havia acontecido com ele. Nossa, ficar de dieta, nada de coisa gostosa e só água. Hum! Assim ele vai morrer, não comendo nada. É! Tem que comer alguma coisa, né? Na hora do jantar, Bilu estava faminto. Quando Zoe se distraiu, ele passou a trompa pela janela da cozinha e comeu, não, nem dois, nem três ou quatro, mas cinco pacotes inteiros de biscoitos caninos. Nossa, ele comeu cinco pacotes do biscoito canino. Então a barriga de Bilu começou a fazer barulhos estranhos. Eram roncos, grunhidos, estrondos. E o Lufo ficando maior e maior e maior e maior e maior. E o bambolê mais. E o bambolê. E o bambolê mais e mais e mais e mais apertado. Meu Deus! Ele não conseguia nem respirar direito de tão apertado que estava. Devia ser muito ruim. Crec! O bambolê quebrou. E Bilu voltou a ser, viu? Ah, então o segredo era quebrar esse bambolê mágico. Ó, está até a Zoe aqui caindo em cima dele. É mesmo. Puf, ficou a explosão, né? E com um pouco de fita adesiva, o mesmo aconteceu com o Pingo. Ah, ele também, uf, passou e também se transformou em outro bichinho. Muito bom! É uma história muito divertida mesmo. A gente nunca sabe como vai ser o final. E aí a gente vê que às vezes o que falta é uma coisa tão simples, né? Só quebrar a bambolê e pronto. E pronto! Encontrei isso na internet. Nossa, até o relógio ficou louco e encontrou na internet. Ligou o seria aqui de tão simples que era. É, às vezes a gente não encontra as coisas simples. E às vezes o segredo está nas coisas simples da vida. Não é mesmo? Deixa eu ativar os comentários que agora a gente quer saber se vocês gostaram. Se querem perguntar alguma coisa para a Aninha. Você gostou, Aninha, de ler aqui hoje? Gostei! E você gostaria de mandar uma mensagem especial para todo mundo que está te assistindo? Sim. Ah! Bom, às vezes sim. A resposta é mais simples e menos complicada é a resposta certa. Mas a gente não procura na mais simples. A gente não procura na mais simples, é verdade. Olha só. Vovó e vovô Pedro amaram. Vovó, vovô e o Pedro amaram. O Augusto amou. O Tel gostou da história. O JP gostou e o Biel também. A Carol adorou e gostou da história. O seu tio está falando que você está uma gracinha. Lendo muito bem. A Isa amou. Deixa eu ver. Caminha do Contando, linda história, parabéns, Ana Clara. O Francisco adorou a história. A Isa também adorou. A minha mãe está falando parabéns, Aninha. O Antônio adorou. Que bom, Antônio. E eu também estou com saudades de você. A Vanessa também adorou. O Gracinha da Ana. A Poli falou. Ixi, você está o maior sucesso aqui. A Isa e o Otávio também adoraram sua história. O Pedro também. A Sheila disse que amou. Olha, que legal. Nossa, muito bom. E eu também amei. Olha, daquela primeira vez que a gente leu um livro juntas, você já estava lendo bem. Agora você está muito mais. Qual foi o segredo? Como que as crianças conseguem ler cada vez melhor, Ana? O que você acha? Quando mais se lê, mais lê melhor. Ah, então tem que praticar bastante? É, lê bastante. Eu já recebi o livro e o baralho das corujinhas que eu já joguei com a minha amiga Kiara, com a minha mãe e com o meu pai. Ah, então vamos fazer o seguinte. Tira uma corujinha aí. Vamos ver qual é o recado que vai trazer para a gente poder pensar essa semana. Ana, no simples. Lembra que a Aninha falou que às vezes é no simples que a gente tem o segredo? Olha só. Estão falando que você... Que leitura linda dessa história. Uma contadora de histórias nata. Parabéns. Como se você já tivesse nascido contadora de história. Mateus, o primão, adorou a sua leitura. Parabéns, Ana. A teacher, Daisy, adorou a sua professora. Amou a sua leitura. Parabéns, lindinha da Tata. Que fofura essa menina. A Sheila está falando. E está todo mundo falando isso mesmo. Parabéns. A Roberta também está falando isso. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue uma mensagem de boa noite da corujinha. Ai, olha essa. Conheça o seu corpo. Relaxe, observe as sensações. Faça uma automassagem com objetos de texturas e pesos diferentes. Com bolinha, esponja, etc. Você pode usar olhos e sentir os aromas também. Muito bom. Então, essa corujinha falou que a gente tem que conhecer o nosso corpo. A gente pode fazer massagem com as mãos ou usar bolinha, escova e também sentir cheiros diferentes. Falando nisso, a gente precisa fazer a nossa respiração de tchau. Então, o que você pensou em alguma respiração especial? Eu pensei em uma que combina com a corujinha, combina com o dragão e também combina um pouquinho com o Bilu. Mas eu queria saber se você também pensou, Aninha, em alguma respiração para a gente fazer. Aquela vez nós fizemos do foguete, lembra? É, eu lembro. Eu pensei em uma, tipo assim, tipo o bambolê, respirando. Boa! Fazendo o bambolê com a mão assim. Né? Ótimo. Então, olha só. Hoje nós vamos ter uma respiração dupla. Nós vamos fazer duas vezes a respiração do bambolê, enchendo o peito de ar. Faz um bambolê bem redondão e solta. E depois a gente vai fazer mais duas, para a gente perceber as sensações do nosso corpo como se a gente fosse o dragão torrada. Então, a gente vai inspirar e quando soltar, a gente vai sentir o arzinho quente da nossa boca. Tá? Quatro respirações. Todo mundo pronto aí? Na caminha. Você entendeu, Aninha? Sim. Vamos começar juntas. E vou pôr até mais longe para as pessoas poderem ver como vai ficar essa respiração. Opa, tá caindo a luz aqui. Pronto. Então, deixa eu virar aqui. Um, dois, três e... Segura e solta devagar. Mais uma vez. Agora, conhecendo o nosso corpo. Inspira. E sente o arzinho. Inspira. E o arzinho do dragão. Muito bem, minha linda. Muito bem, minha linda. Amei toda essa respiração. Amei a sua participação. Manda um beijo para a sua mãe, que é uma psicóloga aqui. A Tia Yara admira demais. Linda, maravilhosa. Adorei sua casinha. Adorei o livro que você escolheu. A sua naninha, Nana. Adorei que você lembrou das corujinhas. A Tia Yara nem lembrou. E também do livro do A's. Cada dia a gente pode pegar uma letrinha e pensar qual é a letrinha, né? Do A a Z, que me ajuda a confortar, a trabalhar a minha autoestima. E eu não só tô com uma Nana aqui. Tem mais 15. Tem 15 nanas? Não, 15 nanas não. Mas um tanto de brinquedo da casinha. Ah, tem as Barbies da casinha. Outra Barbie. Outra Barbie. Um cachorrinho. Ó, beijos para a Cacaia. Um cachorrinho, uma vaquinha que dança. Um beijo para o Samuel e para a Júlia também. Beijo para o Samuel e para a Júlia. A moranguinho. A Tia Yara tinha uma moranguinha quando eu tinha a sua idade. Eu adorava sentir o cheiro dela. Ó, o seu primo Samuel também tá mandando um beijo. Muito obrigada, viu, Adilson. Essa é a Alvinha ou a Amorinha? É a Alvinha. A Alvinha. Nossa, tô lembrando aí, porque faz mais de 30 anos que eu tive essa boneca. Beijos da Júlia. E a mãe do Caraba. Essa é uma Poli? É. É a amiga da Poli. Amiga da Poli. Caramba, muita gente mora nessa casa, hein? Outra, outro amigo da Poli. Um amigo da Poli. E o Último Dragão. O Aladim? Ah não, do Último Dragão. Da Raia e o Último Dragão, filme que eu assisti ontem. Ai, assisti ontem e já tem ele. Essa aqui é uma tartaruguinha que eu ganhei da minha mãe e do meu pai quando a gente foi na Bahia no Projeto Tamar. Eu chamo ela. Ah, tem gente da Bahia aqui te assistindo, sabia? Lá de perto do Projeto Tamar. Meu irmão mora lá perto. Essa aqui veio dentro do ovo de Páscoa que a Maria e o Francisco me deram. Olha, uma sereia dentro do ovo de Páscoa. Que legal. Essa aqui é uma Barbie que a Maria recortou pra mim. Linda. Olha só, manda um beijo aqui pra turma de Goiânia. Um beijo. Amo Goiânia. Falei de Goiânia hoje. Minha tia morou muito tempo em Goiânia. Agora já acabou até todo nos vídeos. Também já tem um monte, né? Então tá bom, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu adorei. Semana que vem eu espero chegar a tempo pra fazer o Histórias com Pijamas. Porque eu vou viajar pra encontrar minha mãe. Numa cidade que é Bauru. Que é longe daqui. Carol, vou estar na sua cidade. Vou levar o as pra você que a sua mãe pediu. E aí depois eu volto pra tentar entrar aqui pra contar a história pra vocês. E na outra semana a Carol que vai contar aqui com a gente também. Aninha, muito obrigada pela sua presença. Você arrasou. Pode contar mais histórias com a sua mãe. Me convida que eu vou querer assistir várias histórias que você escolher. Combinado? Um abraço, Tiara. Um abraço, um beijo pra todos. Uma ótima semana cheia de muito amor. Tchau! Tchau! Tchau!